E tem também uma novidade nas regras de antecipação do pagamento para quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada. A repórter Luciana Colares de Holanda traz as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Luciana. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Essas novas regras foram divulgadas no Diário Oficial da União desta terça-feira. E fica estabelecido o valor de R$ 600,00 para o BPC, Benefício de Prestação Continuada. O valor antecipado vai ser deduzido caso haja concessão do BPC deficiente, espécie 87, ou BPC idoso. Já para o auxílio doença, o valor é de R$ 1.045,00, também por até três meses, como no Benefício de Prestação Continuada. E segue a mesma regra. Esse valor antecipado vai ser deduzido caso haja concessão de auxílio doença ou de outro benefício definitivo. E agora uma outra informação. As agências do INSS retornam ao trabalho no dia 13 de julho. Mas atenção, só vale para alguns atendimentos, porque o atendimento nos canais pela internet e pela central 135 continua. Vamos ver na reportagem que serviços voltam a funcionar no dia 13 de julho. O retorno vai ser gradativo. No primeiro momento, as agências do INSS vão funcionar por seis horas apenas. E o atendimento vai ser exclusivo para os segurados e beneficiários que fizerem o agendamento pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135. E para a realização de alguns serviços específicos. Os serviços que reabrirão para o atendimento presencial serão os serviços que dependem da atividade da Perícia Médica Federal, os serviços do serviço social, da Previdência Social, parecer social, avaliação social, a reabilitação profissional e o cumprimento das exigências. Aqueles processos que aguardam decisão por parte do INSS, porque falta a anexação de algum documento que precisa ser apresentado no original, esse serviço também será ofertado. Todas as medidas de segurança sanitária recomendadas pelo Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19 serão seguidas na reabertura das agências. Há hoje mais de 1.500 agências da Previdência Social em todo o Brasil. 70% delas estão aptas a funcionar. As unidades que não reunirem as condições necessárias para atender o cidadão de forma segura, continuarão em regime de plantão reduzido. Os serviços que não estiverem disponíveis de forma presencial, continuam pela internet e pela Central 135. Ou seja, podem ser feitos a partir de um computador ou de um celular. E o regime de plantão da Previdência, para tirar dúvidas, continua enquanto o atendimento presencial não for totalmente retomado.